Galera, a SEGA simplesmente anunciou o novo jogo do Sonic de 2023 na Summer Game Fest. Vem comigo porque esse vídeo vai analisar o trailer, a demo e todos os detalhes que tivemos até agora. Tá bem completo, então me acompanhem. E aí galera, beleza? Aqui quem fala sou eu, Tronic. E bem galera, vocês já sabem sobre o novo jogo de Sonic Superstars. E eu não poderia estar mais feliz de termos recebido mais um jogo do Ouriço de surpresa dessa forma. Eu tô bem animado com o que eu vi e eu espero que vocês também estejam. E por isso, eu trouxe esse vídeo para analisar tudo o que tivemos até o momento sobre o jogo. Esse vídeo tá bem completo, então já vai deixando o seu like e se inscreva para toda e qualquer novidade sobre Sonic, tudo bem? Galera, vocês lembram como eu fiquei em cima da ideia de que teríamos um novo jogo que na teoria seria o Sonic 5? Parece que isso estava certo no fim das contas, não é? Tá, eu sei que algumas coisas não bateram como o cast, o elenco de personagens modernos. Mas é desse jogo que eu tava falando, gente. Sonic Superstars foi anunciado na Summer Game Fest completamente de surpresa. Eu tava assistindo totalmente sem compromisso e quando esse trailer começou eu fiquei incrédulo. Era simplesmente inacreditável. Isso porque eu já tinha o vídeo sendo planejado para enviar no dia seguinte a Summer Game Fest. E isso quebrou completamente porque tinha a ver com os novos jogos que viriam. Agora eu vou ter que reformular tudo. Mas não tem problema. Mas vamos falar do que mais interessa aqui, que é o trailer do novo jogo, né? Sempre que tem um trailer novo, geralmente a gente tem muita coisa pra falar. E dessa vez não é diferente. Sonic Superstars é o nome desse novo jogo. Aparentemente a campanha vai se passar nas North Star Islands, as Ilhas Estrela do Norte. Eu acho que a tradução deve ser essa. E detalhe que isso lembra vagamente o estilo das Starfall Island do Frontiers, né? Mas enfim, o trailer começa de um jeito que eu não consigo pensar em forma melhor para eles fazerem. Eles fizeram a transação do Sonic 2D pro modelo 3D. O modelo e a forma como fizeram essa transição e animaram o Sonic está ótima. Vale ressaltar que o Fang aparece ali de fundo nessa parte do trailer. Eu vou falar mais sobre isso depois. E daí começa o trailer em si. A primeira coisa que dá pra perceber logo de cara é a inovação quanto ao level design. Eu não vi nenhuma fase repetida ali. Tanto que eu já esperava que aquela primeira fase que faz transição com a Emerald Hill fosse a primeira fase do jogo. E realmente confirmaram que é mesmo. Mas eu vou falar sobre isso depois. Além do mais, se tivesse uma Green Hill lá o pessoal ia surtar. De qualquer forma, a gente viu três fases inéditas no trailer. Essa primeira que parece uma Green Hill com a paleta da Windy e o Wisely. Tem a fase da selva e a fase digital. Tudo isso sem contar as fases bônus. Vale ressaltar que tivemos o Special Stage do Sonic 1. Mas também teve outro momento que também apareceu algo que parecia muito. Algum tipo de fase bônus ou Special Stage das Esmeraldas. Que essa parte 3D, ela faz ressaltar muito isso. De qualquer forma, dá pra ver que eles estão inovando no level design. Quanto às plataformas e pistas também. A gente não tem mais aquelas plataformas e loops com formatos padrões como vinhamos tendo. E o começo do trailer deixa isso bem evidente. Também foi mostrado que agora tem os rails. E isso pro Sonic clássico é um pouco novo. O Sonic tem a animação do Pill Out de Sonic CD. Que é a animação da velocidade máxima dele. E agora entramos em um ponto mais interessante. Os personagens. Todos os quatro personagens clássicos são jogáveis. Sonic, Tails, Amy e Knuckles. É a primeira vez que temos um jogo 3D barra 2D do Sonic clássico. E colocaram logo todo o grupo incluindo a Amy como jogável. E convenhamos, os fãs da Amy devem estar muito felizes. A personagem simplesmente voltou a ser jogável em 3 jogos no mesmo ano. Sonic Origins Plus, Sonic Superstars e Sonic Frontiers na DLC 3. A Amy não era jogável desde 2006 com Sonic 6. Isso é uma baita vitória. Sem contar que o modelo dos personagens também está bem adequado. E cada um tem sua individualidade. Deus pode voar. Knuckles pode planar. E a Amy aparentemente usa o seu martelo em algumas áreas. Já foi confirmado que teremos co-op local. Mas não falaram nada sobre online. O que seria muito útil. E até bom pra franquia em si. Também mostraram algumas das novas mecânicas. A primeira, e mais curiosa, talvez seja a que os personagens ficam em um estilo pixelizado 3D. Essa é uma das coisas que chama a atenção. Apesar de não sabermos exatamente como isso vai funcionar. Logo em seguida temos os personagens virando o que parecem ser águas vivas. E isso foi uma das coisas mais surpreendentes nesse trailer. Porque é a primeira vez em anos que não temos uma inovação na gameplay 2D em um jogo de Sonic desse nível. Inclusive eu tenho uma teoria sobre isso, mas vamos prosseguir por enquanto. E agora chegamos no segundo ponto mais interessante do trailer. Foram confirmadas novas habilidades e poderes. E fora do trailer foi mostrado que essas novas habilidades são únicas de cada esmeralda do caos. Cada esmeralda vai dar uma nova habilidade. Como se multiplicar, subir cachoeiras a nado, mudar de forma e etc. E no trailer nós vemos a habilidade de subir cachoeiras. E no final dele, vemos o Sonic usando algum tipo de ataque com clones. Contra esse novo robô do Dr. Eggman. Mas talvez eles também tenham mostrado a habilidade de mudar de forma. Lembram da fase que eu citei onde ele se transforma em águas vivas? Eu tenho duas teorias sobre isso. Ou essa é uma gimmick da própria fase cibernética. Ou essa pode ser justamente o poder de mudar de forma de uma das esmeraldas. Uma das duas coisas com certeza é. E por fim, temos o retorno de um dos personagens mais clássicos da franquia. O Fang está de volta. O Doninha vai se aliar ao Dr. Eggman. E ambos serão os vilões principais aparentemente. Como se não bastasse isso, fora do trailer também tivemos algumas informações a mais. Sobre as físicas do jogo, algumas pessoas ficaram com um pé atrás sobre. Mas já confirmaram que a gameplay vai trazer o momento e as físicas assim como os jogos clássicos. Inclusive já comprovaram isso com alguns trechos do trailer comparando com o Mania, por exemplo. E ainda por cima o próprio Christian Whitehead retweetou com um sinal positivo. Então, sim, não tem muito mais o que pensar. Se o cara falou é porque é verdade, né gente? Até porque ele se daria o trabalho de retweetar algo confirmando o que a gente espera que as físicas sejam boas. Se não fosse pra realmente confirmar isso. Entendem? Os personagens jogáveis são os quatro já citados. Os dois vilões são o Eggman e o Fang. E ainda tivemos uma surpresa a mais. Na Otoshima, designer da SEGA e responsável por criar o design do Sonic e do Eggman. Voltou pra SEGA e criou um novo personagem que os heróis vão ter que encarar. Já confirmaram os vilões principais, então isso deixa as coisas um pouco confusas. Até agora sabemos que o jogo ainda não tem online. Mas seria bom que eles confirmassem isso em algum momento antes do lançamento. No site do jogo você pode se inscrever para receber coisas por e-mail. E se você fizer isso até janeiro de 2024, acho que a data é essa se eu não me engano. Você vai ganhar uma skin da Amy Moderna. Sim gente, isso praticamente confirma que o jogo vai sim ter skins. Ele vai ser lançado para todas as plataformas e o jogo base vai custar 60 dólares. Cerca de 300 reais. Vale ressaltar que também devem comentar sobre a versão deluxe em breve. E também outra coisa é que eu espero que eles possam investir bastante nas skins. E também acredito que eles não vão deixar essa chance passar de usar mais personagens clássicos. Vindo em DLC ou na Deluxe Edition. Como o Ray, o Might ou até mesmo o resto do grupo do Fang, o Bark e o Bean. Enfim, isso aí só o tempo dirá. Agora uma pequena atualização do que tivemos gente. No dia seguinte ao trailer, nós tivemos a demo disponibilizada para jogar. E todo mundo elogiou muito. Algumas das observações que valem a pena são. As fiscas do jogo estão excelentes e praticamente são as mesmas dos jogos clássicos. Ou do Mania. O nome da primeira fase é Bridge Island Zone. O nome da fase da selva é Speed Jungle Zone. O primeiro boss é aquele robô do Eggman que apareceu no trailer. E ele tem duas formas diferentes. Foi revelado o visual do personagem do Naoto Shima na abertura. Parece que ele ou ela usa uma armadura. E vai se unir ao Eggman e o Fang. A Amy pode usar o Spin Dash, assim como os outros. Os Special Stages realmente são aquelas fases 3D. E para acessá-las, vamos ter os anéis gigantes espalhados pelo mapa da mesma forma que no Mania. Também temos alguns outros itens chamativos, como um anel gigante azul. E uma moeda com o rosto do Sonic. Tem áreas do segundo ato da Speed Jungle, que são escuras. E você usa uma bolboleta brilhante para iluminar. Aparentemente um flick enorme aparece quando você derrota o mini-boss da Speed Jungle. E em uma entrevista com o Izuka, ele confirmou que não tem Green Hill, não tem Chemical Plant. Apenas fases completamente novas. Os desenvolvedores falaram que queriam criar cenários novos para o Sonic passar através dessas novas ilhas. E basicamente é isso, gente. O level design e a direção de arte do jogo estão incríveis. E todo o resto que eu já citei. Podem ser que tenham mais coisas. Mas isso foi tudo que eu consegui pegar de novidade por enquanto e consegui passar para vocês nesse vídeo. Todas as pessoas elogiaram muito o jogo. Eu também curti pra caramba o que eu vi e o que eu vi as pessoas contando. Mas... E vocês, pessoal? Gostaram do que foi mostrado? Se animaram com esse jogo novo? O que vocês esperam pra ele? Digam aí nos comentários, deixem o seu like e se inscrevam para receberem as próximas novidades sobre o jogo, beleza? Me sigam nas redes sociais e ativam o sininho para a notificação de vídeos novos, porque isso é coisa de fã. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui!